Hoje é dia de aniversário, aproxima-se a data de alguém Cantaremos com muita alegria, parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns pra você, parabéns nessa data querida Deus te dê muitas felicidades, e também muitos anos de vida Te darei um bonito presente, e também de grande valor Te ofereço com todo carinho, esse lindo buquê de flor Parabéns, parabéns pra você, parabéns nessa data querida Deus te dê muitas felicidades, e também muitos anos de vida Peço a Deus para o ano que vem, estaremos todos juntinhos Pra cantar parabéns pra você, com amor e com muito carinho Parabéns, parabéns pra você, parabéns nessa data querida Deus te dê muitas felicidades, e também muitos anos de vida Deus te dê muitas felicidades, e também muitos anos de vida Deus te dê muitas felicidades, e também muitos anos de vida Deus te dê muitas felicidades, e também muitos anos de vida Deus te dê muitas felicidades, e também muitos anos de vida Deus te dê muitas felicidades, e também muitos anos de vida Deus te dê muitas felicidades, e também muitos anos de vida Deus te dê muitas felicidades, e também muitos anos de vida Deus te dê muitas felicidades, e também todos te dê muitas felicidades